Galera, deu trabalho aqui, coloquei o pneu, né? Achei, ó, Rogério Fattori Vamos entregar o S22 Ultra pra ele Será que ele disse, entra? Ele botou o kit lift Pronto, galera, tchau S22 Ultra Pra quem chegou agora, que é um daily vlog, né? Filma viagens, passeios, praias Tô com reneguia de longitude 2020 É focado em automóveis, né? Manutenção, jipe, né? Aqui é uma longitude 2020, 43 mil km Temos a S10 Recalto Vermelha 2017, 26 mil km Furei o pneu no caminho Voltei uns vídeos atrás, né? Enfim, aqui é uma saga, uma novela Lá vem Rogério Fattori Eu vou dar um pequeno pausa aqui no vídeo Pessoal, que eu vou precisar do celular, né? Pra passar aqui as informações E resetar Ligar o Wi-Fi pro... O celular só reseta se tiver Wi-Fi, né? É isso aí Vemos aí um pouquinho do carro aí Do Rogério Fattori Cara, é alto o carro dele, viu? Pneu de biscoito assim, né? Ele deu um adesivinho... Tem aquela lameira Ele botou um adesivinho de caminhão de lá Enfim, até já 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 a gente continua aí o rolê Procurar uma janta Vira a mar, andar um pouquinho Já é nove horas já quase Sete e quarenta ainda Dá pra andar até nove Chega em casa onze Até que fim Chegou o homem Rogério Fattori O elevador do homem Que é na porta de madeira Aí, galera Rogério Fattori aí Ó, pessoal Foi graças a esse rapaz aqui Que eu comprei o meu Renegade, né? Foi? Foi o seu vídeo Aquele vídeo que você mostra Inclusive Do Guilherme Sabia não, mas Acredito Se eu mostra Aquele snorkel interno Eu já estava desistindo Do Renegade Eu estava quase pegando Uma L200 Eu tinha quase fechado Já o negócio E aí, um dia antes Eu assisti o vídeo dele Foi umas onze horas da noite Aí, no outro dia Eu falei Não, vou comprar o Renegade Aí, foi graças ao teu vídeo Que eu Foi? Obrigado Eu acredito Que umas quatro pessoas Já falou Mas foi uma coincidência grande Eu achei Aí, é Porque assim No começo Todos Todos os vídeos Que tu postava Do Renegade Eu assistia Quando ele não começa Porque eu tinha um tempo maior Meu pai estava internado Meu pai infelizmente Faleceu de Covid E no hospital Eu vou ficar assistindo Todo vídeo Ah, minha madrasta também Foi um ano depois Por aqui É a saída Para a Guarita Só que o meu carro Ele está ali Ele voou um pouco Aí tu me pega lá Aí eu te pego lá Sério? Ó, cara Aqui tem umas Sei nem o que é isso aqui Ó Nicola Que gosta dessa garage Aberta Espaço Ó, um Corcel 1 aí Poeirado Um Corça Redonda Ali tem um Pajeiro quase escorado No telhado E um carro quadrado Ali com pneu atrás E é isso aí Esse 22 vai ficar Em boas mãos Oitavo andar Ele mora Aqui o René Black Vou andar no René Guede Dele agora Ele vai vir aí por trás O carro homem Comprou Com indicação nossa Foi mesmo Foi mesmo Foi desse jeito mesmo Tá gostando do bicho? Muito bom Cara A usabilidade, né? Porto abre bem Essas coisas Tudo, tudo, tudo Tem os seus pontos fracos Como todo carro Que tem Mas O custo-benefício É o melhor que tem Não vai pra ficar Com a família na praia Então Estou de bola Estou sem lanterna E com pressa, né? Está aí, ó Pneuzão De garra, né? É E aí, conta aí Já veio com lift Tu botou Quanto tempo está o carro Não, esse carro Tu contou que já foi No dia do snorke, né? Um ano já deve ter Não, não No dia do snorke Foi quando eu Quando eu assisti o vídeo, né? É Aí o que foi que aconteceu Só um minutinho É trailhawk, né? Pantelona Trailhawk, pantelona Vai E aí Eu olhei Dezessete carros Dezessete carros Renegade aqui no Ceará Só que eu não me encantei Por nenhum Dezessete carros Dezessete carros Aí a tua central de ar Aqui é aquela Aquela legalzinha Que eu gostava E aquela Que a linha pequena Eu adorava também Essa trailhawk é muito boa É bem compacta É difícil pra digitar um GPS Mas tem É aquela coisa É aquele espírito, né? É Ela é bem raiz Até pela idade, né? O carro é em 2016 A central A tua central multimídia Já é bem mais Rápida, né? Mais fluida Mais intuitiva Continua agora De tempo do carro E lift Você já veio com ele Pronto Tempo do carro Esse carro Eu peguei ele Em Teresina No meio do ano Foi exatamente No meio do ano Eu peguei esse carro Ele tinha Trinta e dois mil Trinta e seis mil Com rodados Tem cinquenta e dois já Seis cincuenta e dois Seis cincuenta e dois Seis cincuenta e seis Oitocentos e sessenta E aí Eu fiquei com ele Até setembro Todo original Ele era todo original Inclusive os pneus Originais Eles estão lá em casa E aí o que foi que eu fiz Comecei a pesquisar Sobre o lift E aí eu coloquei o lift E os pneus O Grabe é AT3 Tu comprou ele em setembro Agora O lift O carro foi em junho Primeiro dia de junho Primeiro dia de férias Escolar Uns dez meses O lift foi agora O lift foi em setembro Para o tudo Gastou quanto? O lift Eu comprei Eu comprei o lift Da Tempos Eu comprei Eu acho que quem mandou Não foi? Eu fui Eu te mandei o link Eu comprei ele Por mil e trezentos Na época Agora me incentivou Em agosto E aí para instalar Foi mais quatrocentos Quatrocentos e cinquenta E um dia de serviço? É uma manhã de serviço Eu coloquei tipo Eu coloquei sábado de manhã Terminou meio dia Aí eu fui já inaugurar Lá no Porto das Dunas Eu já saí logo para inaugurar E hoje é quinta E hoje é quinta Pessoal E se alguém que eu vim Aí ele for Nós vamos para sábado agora Sábado 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 Rapaz Rapaz Dá mais Vambora Dá para trazer muito mais gente Bota no grupo Que eu venho Muita gente E graças ao teu trabalho Também né Mas Vamos fazer um grande Pessoalizou aí o Renegade Quebrou aquele tabu Inclusive tem um rapaz Eu fiz muita vilã Uma pedra Todo dia Todo dia eu estou Rapaz O que eu vou gravar amanhã O que eu vou E o Perdigão O Perdigão Ele é um Pessoal que fica Ele é uma pessoa Que é do grupo Ele trocou Ele comprou Esse Renegade novo A diesel Inclusive A gente até já inaugurou Lá na Na Taipa Quase Muito bom O novo também na areia Muito bom Já fez a nossa brincadeirazinha lá Quase tá gelando O meu bichinho tá no canto O meu quebrou Aí Melhorou minha animação De botar o bichinho 1300 400 serviços E uma manhã E outra coisa Eu não botei naquele tempo Que ficaram Descarrega a parte Não sei aonde Não sei o que Teve alguma coisa Pô foi tudo O lift O da Temps O que eu digo Eu falo da Temps Eu não dei nenhum centavo Pra falar sobre isso É de fora Ela manda né Ela manda né A Adriana É porque A principal diferença Da Temps Do lift da Temps É que O agregado Que é A transmissão Da frente pra trás Ela também desce um pouco Porque quando você Sobe o carro O ângulo do cárter O diferencial também O diferencial né Ele acaba mexendo E aí eles fazem Todo o conjunto Pra todo o carro Ficar homogêneo Então você mantém a originalidade Você não fica forçando nada Enfim Eu não quero dar de cabeça Eu não quero dar de cabeça É mil 300 400 pra montar Uma manhã O cara que montou Tá tudo canto Tá tudo Mas só pra lembrar Que esses valores É do 1 de setembro A gente sabe que Sobe mais 10% Seja o que for Enfim O cara que montou Tá rodando agora Tá Tá Ah vai fazer Vai soldar alguma coisa Não Você não mexe nada No carro Você não mexe nada Então melhorou Ele só faz soltar Um parafuso E bota um outro Um outro novo que vem Que inclusive é mais reforçado Que os originais Eu vou fazer um vídeo Com o Marcelo Comprar esse bicho Chegar em casa Igual você Amanhã a gente Vamos testar já Não Mas tu não vai se arrepender E assim Não Tá ali Tá parecendo uma Trailblaze Assim de cor Isso é Tá até bem altão E isso é bom Porque quando você Vai brincar ali na areia Você Você evita Pequenas armadilhas E a dona machuca Deu uma pancada Que parou Melhora Um pouquinho Melhora um pouquinho O ângulo A gente chama Ângulo de ataque O ângulo de entrada Mas infelizmente O problema do Renegade É para você Brincar Você não consegue Acobar uma troller O meu já faço Mas dá para fazer Muita brincadeira legal O meu É no caso do troller Carro duas portas Freio de mão Na mão normal Não é elétrico O nosso tem um conforto E eu faço até Mais do que O pneu No giro O tamanho O César Brasil Também foi lá No Renegade Branco Ele disse que Serrou ali uma Uma coisa Não fez nada Vamos lá Quando você coloca O alagador O pneu Fica um pouquinho Mais para fora Quando você coloca Ao girar totalmente O volante Ele raspa realmente Eu não coloquei Os alagadores Na frente Putei só No pneu de trás Fica até legal Aquele Aí tem o pneu De trás Ficou um pouquinho Para fora E o da frente Não Aqui é o shopping Um deles Elas querem ficar Aqui nesse Não sei se elas estão aí Vamos acionar É vamos acionar Aqui Solta elas Estacionamento Vai embora Elas estão livres Elas entram por ali Olha o carro Estacionamento Pronto Tchau Ó o Benfica Aqui é o shopping Benfica Do jeito que elas gostam De carro e solta Só não tem dinheiro Aí é inente Se eu estivesse com dinheiro Aqui Ela ia me pedir Sem Não vemos Sem nada Eu tinha 20 no limite Que no relógio Eu passei Enquei Ainda vou procurar Borracharia O cara falou Que ela 24 Na hora de ver Cara Uma borracharia Tem Na Oliveira Paiva Tem uma ali Tem umas 3 aqui perto Aí esse que ano é? 2016 2016 Então é igual Do César Brasil Claro O dele lá está normal Ele já botou os farol Não sei se tu viu Eu falando dele Para o César Brasil 10 ou 800 Quer dizer É um policial da Bahia O dele tem até o pessoal lá No grupo tu não está O nosso grupo Está naquele outro Eu entrei No um Aí saí Teve confusão de política Aí eu acabei de ver Vou fazer Botar só essas 4 pessoas Aí vocês fizeram um outro lá Renegade de Ceará Pessoal Quem quiser Eu mando o link também Eu acho que eu peço Não é? O Renegade de Ceará Inclusive Tem um Instagram também Do Renegade de Ceará É que não é bom entender as coisas Esse teu limpador Acho que foi trocado É igual o meu Foi? Esse do limpador Não é original não Botei agora um também Da obra Acho que é bosta Eu coloquei um pouquinho mais largo também Porque às vezes você pegava um pouquinho de lama E Inclusive O ex-turno desse carro Ele era apaixonado pela Jeep E os tapetes O limpador Alguns mimos do carro Ele trouxe dos Estados Unidos Da Jeep americana Tipo Esse tapete O limpo tapete dele Depois é que eu vim ver Que custa No Brasil Custa mais de 2 mil reais E o carro está um pouquinho sujo Porque eu não estava passando com as crianças Está limpo O meu é na lama Eu gostaria que esse vidro fosse igual a F1000 Ele abrisse de ladinho O carro é o mais útil Dava um ventimor Eu acredito que tem algum adaptador Mas Você teria que tirar A pedação original Legal se eles fizessem A F1000 tinha uma tranquinha Não sei se é seguro Se não é Enfim É só aquele espírito mesmo Sei que não funciona Sei que o carro tem ar condicionado E tudo Mas Mas fica legal Quando eu não quero usar o A O Civic design é bonito Isso é porque é uma máquina O amigo meu está doido para comprar um Galera Para quem não está entendendo Ou já está entendendo Que eu tenho que fazer o vídeo Eu penso em inscritos novos Eu quero comentar aqui O Rogério Fatório comprou o S22 Ultra da gente Você está vendo aí os vídeos editados Eu já fiz um vídeo explicativo Que está fora de ordem Eu perdi o vídeo do Joazeiro 3 vezes Consegui postar Fiz do Santuário Vai entrar no ar Creio que é agora Enfim Você está vendo aí o vídeo editado já O botãozinho inscreva-se aqui Os cortes Não sei se vocês gostam direto Fica mais real Enfim Enfim O Macbook vai enviar o vídeo Editado ou não Por exemplo Está lá em casa enviando 30 vídeos Eu programo né É programado Eu boto dia 18 6 horas Dia 18 23 horas Aí eu Fico lá enviando Já sai para a rua com iPhone Livre de memória Já né Enfim Aí ele pegou o S22 Ultra A gente está indo passar o cartão No cara que a gente comprou Lá de Mombassa Quando eu vim de Joazeiro né É depois que a gente já dá Descendo ainda Ele tem um motor Com um moto Táxi Em cada cidade Com uma maquinazinha né 10 de meia Que eu liguei para ele Ele sumiu Sumiu Cheguei aqui A gente ficou tentando Passar o link Não sei o que Qual é a máquina mais barata Aí o cara apareceu agora No final das últimas Nos pênaltis A gente já ia Aí eu trouxe o S22 Ultra Para ele aqui O fone O carregador A capa E o Película O carregador Não é só a capa Ah sim O carregador É mais de 500 reais Mas aí não dá certo É mais de tanto A máquina é excelente mesmo né O carro Ou o celular O carro O celular O celular também O carro Mas esse carro mano Esse carro Você já viu os vídeos né Eu ia falar aqui de novo Parabrisa distante Esse agarrador aqui Não sei se você vê todos lá Eu faço a meia rede aqui No rack de teto Tudo cara O rádio cabe aqui dentro O celular E tu bateu um milhão De visualizações Faz um mês né Um mês e pouco Eu bati O que? Eu nem olho Eu nem olho Um milhão e duzentos e pouco Dificilmente Ao cruz eu tinha Igualzinho Igualzinho Dificilmente Eu rolo assim Quantos vídeos Quantos vídeos deu né Por exemplo Fortaleza Salpageiro Deu 700 vídeos O filme Amarok E Tausa Tudo deu 200 só Só 200 vídeos né Aí eu olho assim Dificilmente Aí eu vi que o do Renegade Deu 21 mil Comanda deu 41 Em Pancô A F1000 Deu 10 Olha assim os vídeos Mas o total Quanto eu to ganhando E quantos inscritos tenho Também é difícil ver Mas Brito Aproveitando aí né Muitos Muitos inscritos Já to assim se perguntando O teu comanda Chega quanto? Deu erro lá A mulher do pai faleceu né A pousada ta Ontem quase saiu Um S10 Flex Você vai ver o vídeo lá O pai veio fazer a revisão Trocar o óleo Vim fazer o negócio Marcar passo O doutor faltou Mas eu tenho certeza Que eles avaliaram a sua Lá embaixo Deu 190 Ainda foi bom né Foi viu E a Flex é 235 Ele fazia 229 Foi no gerente Voltou com 224 Dando Santo Antônio Capota Marítima E o protetor de caçamba Meu pai gostou E tu Mas foi isso O nome ta dando erro E a S10 ta no nome dele né Dava pra Entender Aí o comanda Tu gostou mesmo Gostei Lá na hora ele sentou Pra fazer Conta a história A mulher faleceu E tal Ele não ta pra comprar Não sei o que Um inventário E tal Aquela novela toda Que vocês já viram É A gente ta vivendo ainda Amanhã vou Cutucar o advogado Lá pra Nossa demorou um ano Pra sair Mas é bonito o carro Vim moxa E eu vi que tu Se encantou também né Moxa Quero mais nem falar Tanto vídeo que eu falo No wi-fi Na neta automática O comanda tem quase Mas tu vai colocar na lama também Se tu pegar o Cara toda vida O cruz eu andava Do mesmo jeito Mas toda vida Dois meses Aí a mulher vem Lá e bota o menino dentro Aí a xilita Dá vontade nem de ter A S10 eu dancarando Ela na hora dessa Eu tirei zerada A zerada Cheirando Aí ela abriu Um chilo de recebola Sério Jéssica Agora Vamos descer Sei lá Espero chegar né Essa parte é boa É editar do vídeo Eu vou editar Mas até agora Eu não to vendo nada De carregar Você dorme na sala Até agora Até agora Aparentemente Eu posso soltar inteira Aqui né Eu vou editar Porque eu quero Botar o inscreva-se E lá na tua casa Eu fiz a visão lá de cima Só umas coisinhas É isso aí galera A gente se vê no próximo vídeo Como eu disse A gente vai passar Um cartão aqui Macbook Air 512 Editar na tela maior Conhecer M1 512 E a gente tá filmando aqui Do 13 Pro Max 512 O teu lá Aqui é 512 também Aqui aparentemente Castelão né Mas Não aqui é Caminho de Calcaia Aqui é a chamada Mister Hall Aqui já a saída Pra quem vai pro Piauí Saída de Fortaleza Aqui em Mister Hall Mister Hall Direto a Barra do Ceará A Barra do Ceará Um pouquinho mais para a direita É um viaduto pra ali né É o canidazinho Ah sei Justamente Eu já vim por aí Só uma vez Ali pelo Guaramiranga Normalmente Eu dou aula Em Parnaíba E aí quando eu tô Eu vou de ônibus né Então enquanto tem sinal Eu assisti nos vídeos Normalmente são os teus Um ou outro assim Da minha área né Da minha profissão Mas a maioria São os teus mesmo Obrigado viu Essa semana Deu uma loucura Como eu disse Eu perdi vídeo de guazeiro Soltei oito por dia Que eu queria que caísse Na semana santa né Aí eu acabei Redatando mesmo Seis horas Onze horas Dezoito horas E vinte e três horas Não deixa Enfim Olha hoje é Hoje é Vinte e um pessoal Até o dia vinte e oito E agora E essa viagem que eu gravei Mais uns dez Vai ficar vindo até o dia Três, quatro né Enfim é sempre Na internet assunto né Não dá pra soltar ao vivo Assim em quatro K60 E tudo Rogério Vou filmar na volta né Já disse os horários do vídeo Pessoal Obrigado Rogério Vai se ver aí na TV Até mais pessoal A gente manda o link Caso não queira ficar Esperando Procurando Valeu pessoal Valeu pessoal E se você não tem Renegade Olha nesse canal Que tem muita informação Que vai te fazer comprar um Principalmente o diesel Quatro por quatro Você não vai se arrepender O Pedigão Que eu te falei No começo do vídeo Ele tinha um flex Trocou agora pelo novo Flex Mais quatro por quatro E o carro quatro por quatro Renegade É um sucesso É dois de cabeça Praticamente zero E uma diversão garantida Pra todo mundo Que pensa aí na família né Fazer uma brincadeira saudável Todo mundo aproveita Bom demais O flex eu sei que Eu atolei no primeiro dia Que eu não sei o que o pneu Não sabia Eu cruzei Eu ia pra praia Andava em carroçal O carroçal é chão de terra É Escapetei até do assunto Tu disse que Se eu ia sujar o carro Comanda né Com três meses A mulher suja né Aí com três meses Acho que eu botaria Tive a Trailblazer O botão da pena desliga né Tive a Trailblazer Botei Tive a S10 Mas é A gente compra A gente compra é um mês ali né Não deixa o cheiro sair O cheiro do carro de novo né Mas é bom demais É bom demais Valeu pessoal Valeu pessoal Até mais Tchau 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 Obrigado.